Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Tal criar suas próprias figurinhas para o WhatsApp. Com esse app grátis, você pode transformar qualquer meme ou foto em figurinhas divertidas. Confira como no tutorial a seguir. Mas antes disso, se inscreve aqui embaixo no canal do TechTudo, comenta e ativa as notificações para ficar de olho nas nossas dicas. Primeiro, instale o app na loja do Google Play. Depois, abra o aplicativo e crie um pacote de figurinhas. Você pode escolher entre tirar fotos ou subir imagens já salvas no celular. Navegue pelas pastas para encontrar a foto e selecione a área com cuidado. Confirme a edição para salvar a capa e dê um nome ao pacote. A partir daí, acesse o pacote e escolha as imagens que serão figurinhas. Siga as instruções para remover o fundo da figura e salve-as uma por uma. Quando terminar de fazer o pacote, adicione ao WhatsApp e use as figurinhas como quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apoio OZA Apoio Apoio Obrigado.